Falei do... falando do vaqueiro, sabe? Terminei dizendo o apoio do vaqueiro. Ele disse... No peito do fazendeiro passa um barbatão furino, conduzido no pescoço um jucário boca de sino, que só parece um canto folho no pescoço. É, mas Ivanildo rompeu a cantoria, dizendo... Rompeu o bairro de viola, dizendo... Só falando mais do Manoel Francisco. Aí ele disse... Manoel passou o dia só falando do Norival. Aí o Manoel Francisco disse... Eu gosto de Norival e a Bimas eu considero. Quero bem a Otáfilo e adoro o João Severo e você põe o cabreiro e puxe para o lugar que quer. Era bom, não era?